Amor! Amor, vem só, é! Vem só! Do jeito que estás a gritar, o que é que foi? Eu estou a gritar, mãe. Estás? Porra, até sair com a comida na mão. Isso é muito problemático. Ô, Vila, usaste banheiro? Mas, ó. Juro, pela minha honra, eliminei todas as provas. Não deixei nenhuma gotita na tampa. Isso que eu estou a falar, amor. Não estás a sentir um cheiro estranho aqui em casa? Um cheiro... Do café? Ó, amor, não é café. Um cheiro que não é nosso. Um cheiro característico que não... Né? Na casa de banho... Não, aqui na casa de banho. Sente só o cheiro. Né? Cheiro do teu cocô. Cheiro do meu cocô? Como então? Cocô cheira a cocô, Júlia? Não, mas o teu cocô não está a cheirar cocô, amor. Sente só. Não está aqui uma coisa que não é tua, amor. Eu estou há uma semana a avaliar o cheiro do teu cocô. Isso é sério? É verdade. Ô, como então? É verdade. Me tiraste da mesa o que estou a comer para falar de merda. Não, não é merda. Então, se o organismo não está em condições, é merda da onde? A pessoa tem que saber o que se passa dentro do organismo. E por intermédio do cheiro do cocô e da cor do cocô, você vai conseguir ver e analisar que alguma coisa não está bem. Amor, o teu cheiro do teu cocô... Eu tenho que me preocupar com o teu cocô. Há uma semana que eu estou a analisar. O cheiro de ontem e o cheiro de hoje estão iguais. E não é um cheiro normal. Estamos habituados assim. Eu, pelo menos, não estou habituada a sentir esse cheiro do cocô. Ô, doutora dos cocôs, analista do cocô. O mundo tem muitos problemas. E eu com isso? Ficaste uma semana a analisar o meu cocô. O mundo tem guerra. Tem criança morrendo de fome. Temos problemas econômicos sérios. Júlia... Assim, eu tenho que me preocupar com o problema do mundo. Se o mundo dentro da minha casa está a desmoronar. O meu marido está cagado à toa. O meu marido está com um cheiro estranho no organismo dele. Não estou a conseguir resolver o problema... Júlia, para com essa conversa. Já não está a dar embrulho no estômago? Não dá embrulho porque, amor. Só estou a te explicar uma coisa. Ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você cagou, pelo menos, antes de dar a descarga, viste a cor do teu cocô? Mas quem é que faz isso, Júlia? Uma pessoa que termina de cagar, dá a descarga. Eu vou ficar lá conversando. Uh, cocôzinho bonitinho. Não tem nada a ver com isso. Deixa de ser criança. Deixa de ser infantil. Eu tento ser criança. Vou comentar, Júlia. Olha, vou... Júlia. Não tem voto. Para com isso. Estou a te fazer uma pergunta que é muito séria. Porque se você não tiver a comer em condições, eu não estou a fazer comida em condições dentro de casa. Significa que você está a comer porcaria na rua, e está a ficar no teu organismo. Júlia, sabe que eu não como na rua. Não vem constrata. Eu não como na rua. Então você está cagando a porquê? Mas eu estou cagando a como? Essa conversa está a vida aonde? Está a vida aonde? Como assim? Estou a te perguntar. Você viu, você... Ai, meu Deus do céu. Hoje sei. Eu estou a ficar, tipo, não estou a bater bem. Não, não estás. Não estás a ficar atento. Não estás mesmo. Como é? Pelo menos quando você... Vou te perguntar de novo. Quando você, antes de dar a descarga vista a cor do teu cocô, não viste. Não viste. Tu sabias... Cala-te. Estou a te explicar. Tu sabias que se você cagar um cocô vermelho, um amarelo assim, ou um verde escuro, ou aquele castanho assim, sabias que isso são indícios ou... São sinais do que o organismo tem condições? Sabias? Para com essa conversa. Não me interessa. Agora vamos ficar aqui e analisar cocô, falar de cocô. Como é? A essa hora mesmo? Oi, oi, oi. É o que? É o que? Queres o que? Eu só quero riscar no meio do teu rabo. Está maluca? Vai riscar o que? Se nem quando eu estou doente, eu te deixo limpar o meu rabo. Vai fazer o que? Amor, eu só quero riscar para ver a cor. Ei, tira a mão. Não tem nada. Eu caguei, lavei o rabo. É o que? Qual é o teu problema? Você está bem. Você lavou o rabo, mas... Para com isso, Julia. Estás a me deixar preocupado. Preocupado com o que, amor? Eu estou a te analisar. Assim que eu pego, mostro o derro... Oi, 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 Julia. Como então você? Oi, se concentra, é? Essa brincadeira está longe demais. É para os apanhados ou estão na câmera? Oi. Deixa então só pelo menos eu ver... Oi, Julia, vem. Vem, vem. Júlia, vem. Sabe faz o quê? Nós somos casados, não é? Sim. Tô cocô é mococô. Mococô é tococô. Analisa o tococô. Vai saber do mococô, é? Amor. Opa. Deixa... Oh! Nada. O que tem que fazer? Está chave. Não, André. Chave dá, amigo. Fechaste o banheiro, não sei por quê. Queres que pegar? O que? Dá-me ver. Não, não quero. Mas por que está fechado o banheiro? Oh, não. Não tem que controlar quando você está na casa do bairro. Oh. Vou colher. Tá bom, tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.